As lentes de contato AQVU Oasis da Johnson & Johnson são fabricadas para correção de miopia e hipermetropia. Além da tecnologia HydraClear, essa lente oferece o mais alto nível de proteção ultravioleta. Respeite sempre o prazo de descarte indicado pelo fabricante. Cada embalagem contém seis lentes do mesmo grau. Sempre armazene as lentes em soluções adequadas para limpeza e conservação. Aqui estão as informações de grau, curvatura, diâmetro e validade. As mesmas informações constam no Blister Avulso. Em caso de dúvida, consulte-nos.